Em dezembro de 2019, o Tribunal de Contas disponibilizou a Resolução 303, que possibilitou às partes e aos seus procuradores o envio de documentos e petições preferencialmente por meio eletrônico. Agora, um ano depois, o Tribunal de Contas irá entrar totalmente na era digital, pois a partir de 1º de fevereiro de 2021, o envio de documentos, inclusive a interposição de recursos, somente poderá ser feito por meio eletrônico próprio do sistema. A novidade veio com a publicação da Resolução 337 de 2020. Para ter acesso a esse protocolo eletrônico, a parte do seu procurador deverão entrar no site do Tribunal de Contas e acessar o Portal do Cidadão. O cadastro é rápido e fácil e pode ser feito de três formas diferentes. A primeira delas é pelo próprio usuário no Portal do Cidadão, mediante o uso de certificado digital. A segunda delas, também pelo próprio usuário no Portal do Cidadão, é feita com login e senha, cuja homologação vai ser feita pelo Tribunal de Contas. E a terceira e última forma é presencialmente, no Departamento de Gestão de Documentação, o famoso protocolo do Tribunal de Contas. Após acessar o sistema, essa é a página do nosso Portal do Cidadão. O interessado deverá acessar o Portal do Gestor. E para peticionar um documento ou interpor qualquer tipo de recurso, é só acessar a aba de peticionamento. Eu vou fazer um teste com vocês aqui para vocês verem como é rápido e fácil. Eu vou protocolar um documento, uma resposta a um ofício. Nesse campo, a gente coloca o número do processo, lembrando que o número do processo é composto de cinco dígitos e o ano somente de dois. E vou procurar. E agora, eu vou carregar o meu arquivo em PDF e colocar uma descrição. Coloquei a descrição, vou procurar o meu documento em PDF e adiciono o arquivo. Se eu quiser adicionar mais de um documento, o sistema também permite. Lembrando que hoje é possível adicionar até dez arquivos PDFs, cada um com um tamanho de três megas. Clico no campo Enviar e pronto, o protocolo foi efetuado com sucesso. Uma outra funcionalidade dentro do Portal do Cidadão é a possibilidade da parte ao seu procurador consultar todos os processos em que é parte interessada. Em apenas um clique, o sistema vai exibir todos os processos em que sou parte interessada. Da mesma forma, é possível consultar os documentos em que sou parte interessada. E por fim, se eu quiser consultar todos os recibos de protocolos efetuados no Tribunal de Contas, é só acessar a página do recibo de protocolo, que todos os recibos serão exibidos. Você viu como é rápido e fácil protocolar eletronicamente no Tribunal de Contas? Mas ficou com alguma dúvida? Não se preocupe, estamos à disposição. Tchau, tchau.